E eu vi, eu decorei você O teu olhar, teu jeito de andar Eu decorei você Dizem pra mim, você é a cara do seu pai Como isso me falecei Feliz sou eu, o perigo é meu Me orgulho em chamar você de paz Feliz sou eu, o perigo é meu Cresci, mas sei que vou levar Você em mim pra sempre Pai, Pai Pai, Pai Dizem pra mim, você é a cara do seu pai Como isso me faz bem Feliz sou eu, o perigo é meu Me orgulho em chamar você de paz Feliz sou eu, o perigo é meu Cresci, mas sei que vou levar Você em mim pra sempre Pai, Pai Pai, Pai Pra sempre Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai